Ainda aqui no setor Nova Capital, estamos em outra rua, essa daqui é a rua NC26, que também não possui asfalto. O problema é o mesmo, a reclamação dos moradores é a mesma, que durante o período de seco, isso aqui causa muita poeira para todas as casas, e também no período de chuva é muita lama, que às vezes o pessoal que anda de moto não consegue transitar. Então a preocupação dos moradores é em saber se essas ruas serão feitas ou se já estão no cronograma para serem feitas, porque é um setor antigo, não é um setor novo, e essa rua não foi beneficiada pelo asfalto. Então a preocupação dos moradores é essa, em saber se essa rua vai receber um asfalto também, porque como a gente pode ver, são muitas casas, é uma rua mesmo que tem moradores, não é aquelas ruas desativadas, às vezes o pessoal reclama numa rua desativada, só tem uma, duas casas, tem muita casa aqui, e aí acaba com que não viabiliza a pessoa comprar um lote, a pessoa tem aquela expectativa, porque a sua rua não possui o básico que seria o asfalto. A gente vai tentar, a gente vai falar com uma moradora que entrou em contato com a gente, para vocês verem o depoimento dela falando sobre essa rua. Mas sim, estamos aqui agora com a Sandra, que é moradora da rua NC26, essa rua aqui que está sem asfalto, e a Sandra vai falar para a gente se causa algum transtorno para vocês que são moradores dessa rua. Sim, está causando muito transtorno, inclusive quando é época de poeira, muita poeira nessas casas, todo mundo aqui está reclamando, na época de chuva é muita lama, inclusive tinha uma placa aqui com início e término do asfalto, só que porém não foi realizado esse asfalto, e nós estamos na espera desse asfalto, para melhorar a nossa qualidade de vida aqui, porque está difícil. Sandra, e o que a gente fica assim um pouco, como se diz, a merecer, é porque as ruas ao redor são todas asfaltadas, e aparentemente só essa que não foi, né? Exatamente, inclusive dizem que vai ter uma pracinha aqui, mas até agora essa praça não foi feita até agora, estamos aguardando muitas crianças aqui, aguardando para poder brincar nessa pracinha, e contamos aí com o apoio do nosso gestor municipal para estar concluindo esse trabalho, que nem foi iniciado, né, somente na placa que foi falado, que estava iniciado e o término que não foi, né? Olha aí, Mocê, a gente percebe a importância de uma rua dessa para uma comunidade ativa, como é o pessoal que mora aqui na NC26, a gente falou com várias pessoas, e todo mundo sabe da importância que é essa rua, e também dessa praça, como o pessoal já falou, isso aqui era para ser uma praça, e agora está só com o mato alto, podendo aí, né, fazer com esconderijo de malandro, né, a malandragem, com certeza, então fica essa preocupação de uma moradora, e a gente vai mostrar para você mais imagens nessa matéria a seguir.